Cuidar do corpo e da saúde sempre foram prioridades para o agente de vendas Alisson, de 31 anos de idade. Para o maninho, como é conhecido, a prática regular de atividades físicas eram garantia e resistência contra o coronavírus. Até no trabalho eu comentava, se eu pegar não vai dar nada, porque eu corro, eu não bebo, eu não fumo, então eu sou um cara saudável, a vida atleta, né, corria com obstáculo, andava de bicicleta, corria, então eu achei que se eu pegasse não era nada, porque o que a gente vê na TV é que, ah, é só idoso que pega, né, só que como os idosos começaram a se vacinar, tá vindo para os mais jovens, e não interessa se tu tem dinheiro, se tu não tem, se tu corres, se tu é saudável, se tu não é, o vírus tá aí e é letal, ele pega mesmo, não é brinquedo, né. Maninho sabe do que fala. Visitou a mãe que estava com covid e mesmo com todos os cuidados, ele e a esposa se infectaram. Ele da forma mais grave. Começou com tosse e febre. No oitavo dia ele internou. Foram 40 dias, sendo 22 entubado, com 80% dos pulmões comprometidos. Eles colocaram o oxigênio no meu nariz e não era o suficiente. Eu não estava conseguindo respirar igual. Aí eles colocaram uma bomba, uma máscara de oxigênio com um saco de oxigênio. Aí eu consegui respirar um pouco melhor, mas mesmo assim não era o suficiente. O vírus afetou 80%, né, do meu pulmão, então eu não conseguia respirar. E isso foi muito rápido. Foi questão de dias ali. E aí eu peguei, fui para o take covid e aí começou a bater o desespero. Aí a gente vê as outras pessoas, né, que estão ali entubadas e tudo. Aí tu começa a ficar meio desesperado, assim. Diz, bah, eu estou infectado pelo vírus. Achei que não ia dar nada e deu tudo o que deu, né. Ele relembra das difíceis ligações de despedidas que fez antes da entubação. Da incerteza e medo que sentiu de não conseguir mais rever os filhos Alice e Alexia, de 8 anos, Andrei, de 14, a esposa Marisa, familiares e amigos. Da sensação de fragilidade e incapacidade física quando o acordou. Algo impensável para ele, um atleta. A recuperação foi lenta, mas os poucos avanços eram festejados e registrados. Os cuidados da equipe de profissionais do HCB, a restrita visita de familiares e a satisfação de, aos poucos, retomar a dádiva de voltar a respirar. Sexta-feira, quando saiu do hospital, foi para ele o dia de comemorar e agradecer a vitória da vida. A família e amigos o recepcionaram na portaria do hospital. Agora, em casa, ele começa outra etapa da recuperação. Na verdade, outro recomeço. É como se eu tivesse nascido de novo. Eu tive que aprender a me movimentar, aprender a beber água, a comer, tudo do zero. Tipo, é como se eu tivesse nascido um bebê de novo. Tu tem que aprender a dar um passinho, passinho, caminhar. E é tudo muito difícil, sabe? Quando eu fui sair do hospital, eu queria ver meus filhos, abraçarem eles bem apertados. E é prestar meus familiares ali e dizer que eu estava vivo, que Deus me deu essa oportunidade. E agradecer sempre. Agradecer a Deus por ter me dado essa oportunidade de estar vivo. Agradecer as pessoas que oraram por mim. Que eu vou ser eternamente grato, sabe? Por cada força, cada minuto que eles pararam e rezaram por mim ali. O que eu queria destacar, quando você me comentou que gostaria de vir me entrevistar, é conscientizar, principalmente o público jovem, que gosta de festa, gosta de tudo. Sair, beber. Se cuidar, tentar evitar aglomeração. Porque a gente só sente mesmo quando acontece com o familiar da gente ou com a gente. Eu sei quanto a minha família sofreu com eu estar sendo entubado. Então, eu quero deixar um recado para vocês. Se cuidem, o vírus não é brincadeira. Ele pega jovens, pega atleta, pega quem tem dinheiro, pega quem não tem dinheiro. E não tem dinheiro que cure. Se cuidem, que o vírus é real, está aí. Esse vírus é invisível. A gente tem esse vírus invisível que mata. Mas a gente também tem um Deus invisível que cura, né? Então, eu quero que vocês se cuidem. E sempre orem, agradeçam a Deus para ter saúde. Está sempre guiando os passos de vocês. E é isso, né? Ter fé. E sempre se cuidando. E aí Obrigado.